oi gente olá tudo bem é nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a desmontagem do bagueira no formato mini motorhome a gente vai voltar ele para o jeito original né com os isso que é interessante desse projeto para quem pretende montar quem está pensando em fazer adaptar o carro para viagem o jeito que a gente montou que a gente aprendeu lá atrás escutava pelo mundo é que a gente pesquisou muito no youtube a gente fez a nossa maíndra foi justamente para isso para que quando chegasse esse momento de deixar ele original a gente conseguisse então a gente não fez furação no carro novas furações a gente não a gente fez de uma maneira os encaixes e prendeu também nos próprios parafusos dos cintos de segurança é para que a hora que chegasse esse momento de deixar ele original a gente conseguisse a gente vai fazer vai gravar e vai mostrar pra vocês o antes e o depois a primeira coisa que a gente vai remover é a cama da Nina em algum momento ao carro adaptado para casa vira lar né que é quando você vira sua referência de onde você mora ou de onde você volta e a bagueira já virou pra gente isso é uma dor é com dor que a gente desmonta transforma ele só em carro porque é o nosso canto é mais enfim a vida é assim agora deixar original vamos deixar original vamos começar pela casinha da Nina pelas coisas que estão só encaixado com uma tampa mesa e bateria e as coisas aqui depois os baús fixos bora lá no primeiro forro ele foi encaixado então é um quebra-cabeça é isso é só um usb sabe mesmo o próximo passo é tirar a nossa bateria essa bateria estacionária que alimenta a geladeira né que fica aqui nesse espaço e é uma luzinha que a gente tem aqui dentro 12 volts também então a gente vai soltar agora aqui o Thiago foi buscar uma chave a gente vai soltar os fios jogar pra dentro e tirar a bateria e aqui que é o o suporte da caixa d'água aqui é a parte onde ficava a caixa d'água a bateria e a geladeira agora a gente vai tirar esse esse aqui, ó. Ó, uma coisa que a gente vai ter que fazer, é como a nossa luzinha fica aqui, ó, os fios passam por trás dessa coluna e vem aqui, aqui, ó, e entram dentro desse armário, tá escuro aqui, mas dentro desse armário, tá dentro de uma mangueira transparente e saem aqui na parte elétrica, né, que vai pra esse barramento. Então, a gente tem que soltar toda essa parte aqui, pra tirar os fios que estão aqui atrás, pra daí poder tirar o móvel. Eu soltei, ó, isso aqui vem e o fio vermelho tava aqui dentro, então é só você desrosquear isso aqui e a gente puxou o fio, que é o da placa solar, que também passa por trás ali daquela coluna. Então, aqui tá com cola PU, eu vou tirar um pouquinho de cola PU, eu vou tentar puxar o fio lá por dentro. Olha, eu soltei os fios. Agora, eu vou soltar a caixa, aqui, tem um parafuso, pra soltar ela daqui, porque ela tá pressionando aqui, ó, que daí eu consigo tirar o fio. Eu soltei o cabo positivo e negativo da casa, que tava ligado aqui na bateria, e tô puxando agora por dentro ali, vou mostrar pra vocês. Só soltei aqui do positivo e negativo e tô puxando ali. É porque uma das formas que a gente carregava a bateria estacionária era... Deixa eu passar pra cá. Era também com o carro, né, com o alternador do carro. Daí aqui, ó, esse é o fio negativo, que tava lá na bateria, e esse é o fio positivo. O fio positivo passava por um relê, porque caso tivesse algum curto do motor, no motor, ou até aqui, aí esse relêzinho aqui, ele queima e não passava pra casa, sabe? Esse curto-circuito. Aí agora, pra poder puxar o fio por baixo do carpe, eu vou soltar esse lado aqui, pra que só o fio ele passe lá e a gente possa mexer no baú, então. Esse é o fio que chegava, ia lá no relê, na verdade, né? Ia até o relê, daí do relê ia até a bateria do carro. Positivo e negativo. Tá toda elétrica aqui ainda, pra que a gente saiba se... Não puxar esse azul, né? Tanto o inversor, a fonte, o controlador de carga, tá tudo aqui dentro ainda. Barramento. E... A gente vai estudar se a gente também vai desmontar isso aqui ou quando que a gente vai desmontar. Vou tirar essa parte aqui, ó. Ui, soltou. Ó, embaixo tem uma madeirinha pra regular a altura. Agora eu vou ter que soltar a câmera pra poder fazer força. Você vai fazer ajudante. Eu acho que você vai pra lá o máximo que eu puder, daí eu paro e vou aí. Põe em cima da... Põe em cima da... Eu acho que eu vou aí, né? Aí não consigo. Equilibra ela aí. Eu vou aí. A gente colocou esse aqui porque o carro aí aqui é um pouco mais baixo, então pra poder ficar a mesma altura. Isso daqui é do macaco que a gente usa pra quando põe o macaco embaixo pra ergar o carro. É original, vem junto. Isso daqui também era pra nivelar os módulos, né? A gente tinha dois módulos aqui de baú. Esse que a gente tirou agora e esse outro aqui. Isso aqui deixava eles na mesma altura. Até porque carro, móvel, a gente carro tem que tomar muito cuidado. Tem que apertar bem e deixar na mesma altura pra não ficar rangendo, fazendo barulho. O nosso não deu esse problema. Enquanto a gente usou até hoje não fazia tanto barulho assim a madeira e os móveis. Não, não fazia, na verdade. É, não fazia. Aqui no nosso cantinho fica assim, né? Aqui no cantinho era onde a gente guardava coisas assim. Isso aqui é um compressor, que chama, amor? É um compressor pra encher pneu. É, 12 volts. Cabo de energia, triângulo, cinta, essas coisas. A primeira aqui do segundo módulo é uma fenda. Essa fenda aqui parece estar mais fácil. Ela vai no mesmo lugar do cinto, né? Do profuso do cinto. Acho que esse é do banco. eu acho que ela está com uma porca. Eu tenho que entrar embaixo do carro. Esse aqui foi difícil, mas também olha o tamanho da criança. E aí, Renata? Esse estava aqui, esse estava ali naquele buraco. Não sei se dá pra ver. O daí estava com uma porca. Ele é de fenda, estava com uma porca lá embaixo. Eu tive que descer, segurar com o alicate pro Thiago vir aqui em cima e conseguir tirar. Mas o parafuso deu uma entortada. Não sei se pegou alguma pedra, alguma coisa. mas ele deu uma entortadinha aqui na... Daí não estava soltando. E passamos dois tipos de desigripante. É, com desigripante. E agora a gente está soltando aqui o acabamento que tem aqui no carro pra poder soltar esse vinílico, né? Esse vinílico. Toda região do Brasil é Boutou com o nome desses mosquitos desse tamanho que morde a gente, ó. Como é que chama aí na tua terra esse mosquito que vive de sangue, hematófago, esse vampiro aqui. Nossa, se dói a mordida do filho da mãe. Aqui no sul chamamos de Boutouca. É um mosquitão desse tamanho que, ó, tem... É, essa ainda é pequena, tem mosquia maior. É que aqui também é chacra, né? Mas normalmente é por causa que eles atacam os bichos, né? Cavalo, vaca. É, ó, caiu um chuvão. Tá chovendo todo dia, né? Acabou de cair a chuva do dia já caiu. Vermelho aqui. Ó, aqui essa tábua aqui ela tá interligada com o fundo dessa caixa. E aqui, ó, tem uma chapinha que une. Aqui é só uma espuma que a gente deixou porque se a gente precisasse tirar o estepe, né, que fica embaixo tinha acesso. Bem lembrado, vamos tirar aqui o merda. E aí 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 Ó, aqui dá pra ver bem o recorte que tem na madeira pra poder encaixar na caixa de roda. Daqui, ó, uma pepinha de leite. Eu lembro quando foi perdido isso aí. Então... Último móvel Uma das coisas que você descobre ao montar no móvel e no carro é que algumas paredes igual essa daqui, ó. Era um baú que a gente usava tanto aqui quanto aqui dentro da pia. Só que o que faz o fechamento é a própria parede do carro, né? Então por isso que a gente diz que os móveis são encaixados e você utiliza esses espaços aqui. Então quando você olha aqui que você abria aqui que é a parede do carro, né? Tanto aqui quanto aqui, né? Ali, ó. Ali era um outro nicho. Mas o que fazia o fechamento era... A caixa de roda aí, né? A caixa de roda. Agora a bagunça a gente vai limpar. Nossa, tá bem sujinho, né? Principalmente esses cantinhos aqui, ó que a gente não... quando cair a coisa aqui a gente não conseguia limpar. É, nem se quisesse. É, não tinha como. Chegou o momento. Mas esse carpeçá é bem bom. Bom dia. E aí? Novo dia por aqui onde ficamos até tarde. Quase levamos uma surra desses cintos aqui de segurança. A gente não lembrava muito bem como é que colocava e tivemos que lembrar, né? Mas ficamos até tarde da noite daí nem gravamos porque ficou muito escuro. Porque não é pra ver nada mais. E agora a gente tá aqui, ó colocando as capas da caixa de roda. Vamos já vamos colocar o carpe. E é isso. Os trabalhos continuam. Quase nos finalmente colocamos os cintos aqui de trás são presos no carro colocamos os bancos esse banco ele é dividido, né? Fica dois lugares aqui e um aqui porque daí esse ergue pra pessoa poder entrar aqui na última fileira. E agora rufem os tambores. O fim está próximo. O último e-bank cara podemos trabalhar na montadora na Maíndra já. vamos ver. Vamos ver. É isso. Eu queria agradecer meu pai e minha mãe. Eu queria agradecer a chucha a chacha e o desafio e o desafio e o desafio. Nossa, gente um pouquinho mais de trabalho do que imaginávamos mas tá aí. Lindão bonitão funcionando por dentro. a menina é louca pra entrar no carro. Montamos o carro de novo você quer entrar? E aí minha gente parece uma coisa simples mas não é mas fica legal olha aí os bancos encosto sete lugares pra entrar aqui né entra pela porta de trás pra usar os bancos traseiros você tem que reencostar esse banco aqui que ele é sozinho e de novo aí abre uma passagem aí você vê e você fica muito tranquilo tipo uma limusine aqui aí esse banco volta né esse banco volta daí a pessoa que tá aqui pode melhorar esse encosto e é isso é ótimo esse carro pra quem tem criança porque esses bancos aqui de trás pra uma pessoa grande ela as pernas ficam um pouco apertadinhas ali mas mas vai mas vai mas pra criança é ótimo e tem sim é tudo isso aqui e dá pra remover essa última fileira de banco daí fica um porta-mala gigantesco é se quiser se preferir o porta-mala é só tirar essa fileira de banco aqui ó e guardar né o banco fica chocante e aí Legenda por Sônia Ruberti